Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando mais uma novidade que chegou dentro do Whatsapp Antes só tinha 5 emojis para você estar reagindo as mensagens lá dentro do Whatsapp Agora você pode estar abrindo uma opção do mais para reagir com outros emojis Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar fortalecendo a família Jota Tech Phone Bom, vou estar abrindo aqui diretamente o meu Whatsapp Já vim aqui para uma conversa dentro do meu grupo do canal E aqui vou selecionar uma mensagem E como vocês observam são 6 emojis O que é que eu vou estar fazendo para aumentar a quantidade de emojis Ou então para reagir com outro emoji aqui dentro do Whatsapp Vou apertar nesse maizinho que tem aqui do lado E já vai aparecer outro que os emojis para estar reagindo Vou apertar com essa mãozinha E como vocês observam já está reagindo de um modo mais diferente Vou apertar aqui novamente em cima Apertar em cima na mão Vou descurtir Aí vou apertar em cima novamente Vim até o mais Vou escolher outros emojis que tem aqui dentro do meu Whatsapp Vou apertar nessa bola E já está curtido no formato dessa bola Então como vocês observam É mais uma novidade que chegou no Whatsapp E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Jotecfone